A palavra de vida eterna Palavra de vida eterna Do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 7 a 11 Naquele tempo João Batista pregava dizendo, depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz, tu és o meu filho amado, em ti ponho todo o meu bem querer Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Celebramos o Natal do Senhor, nascimento do verbo de Deus feito carne Celebremos, celebramos a sua manifestação na Epifania E celebramos agora a manifestação de Jesus no início da sua vida pública O batismo de Jesus no Rio Jordão É a celebração que a igreja põe diante dos nossos olhos no dia de hoje Alguns ensinamentos para a nossa vida Começamos exatamente do final O pai que diz, tu és o meu filho bem amado e te ponho o meu bem querer O pai é que fala Jesus que está ali É aquele que batiza com o Espírito Santo Pelas outras narrativas nós sabemos Que o Espírito Santo apareceu em forma de pomba Então é uma revelação da Santíssima Trindade Primeira forma de viver O dia de hoje é dizer eu creio Segunda proposta de vida Ouvir aquilo que diz o pai Escutai-o Tu és o meu filho bem amado Escutar aquele que é o filho do pai Aquele que nos traz a salvação, a vida e a liberdade Ainda do próprio João Batista podemos colher um outro ensinamento Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias Que a nossa vida também prepare o caminho do Senhor Nós o acolhemos na fé e nós o anunciamos às outras pessoas Palavra de vida eterna Ouvir aquilo do Senhor Ouvir aquilo que traz a salvação Obrigado.